O nome dessa palestra é Ciência de Dados no Mundo Real, mas era clickbait para o pessoal da organização me aceitar para vir falar aqui, tá ligado? E eu prometo evitar piadinhas ruins, mas pode ser que não dê certo. Tá pitando esse negócio, ó. Ah, pronto, o microfone é um... Mas o nome real é o que eu aprendi sobre leis, Ciência de Dados e OpenSoci, um ano trabalhando com Serenata de Amor. Quem conhece o projeto Serenata de Amor? Tem gente que não conhece. Massa. Eu vou falar um pouquinho sobre qual que é o problema que a gente está tentando resolver. O projeto continua funcionando aí, muito em poupa, e eu espero que vocês, no final dessa palestra, saibam o que é o projeto. Então, dá uma segurada aí na cadeira. Então, oi, meu nome é Jéssica Temporal, prazer, Temporal mesmo, de chuva, sou eu. Infelizmente, meu pai me deu esse sobrenome aí e eu tive que aceitar. Rapidinho sobre mim, eu sou desenvolvedora, sou cientista de dados, sou podcaster, eu tenho um podcast de ciência de dados com uma amiga e um amigo, a Letícia Portela e o Gustavo Coelho. Eu trabalho na Nuveu hoje, que é uma empresa aqui de São Paulo, que trabalha com inteligência artificial. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, porque eu pego o ar e vou. Eu sou Pai Leide e eu sou o Imer Hugo, então, pra quem não conhece, são dois grupos aí que tentam trazer mulheres pra tecnologia. Eu comecei o capítulo de São Paulo junto com algumas amigas aí. Então, spoiler de novo, tenho probleminhas com isso. Tá. Então, quem que acha que corrupção é um problema na sociedade brasileira? Levanta a mão aí. É, pode levantar as duas, né? Porque se você acha que não, vou usar essa imagem pra mostrar que talvez seja. Quero provar. Tem um dado muito bom aqui, uma imagem. E eu trabalho com dados, né? Então, tipo, pra mim, traz dado que a gente começa a conversar. Então, essa palestra, o objetivo dela é mostrar pra vocês, né? Que a gente só confia em Deus e no resto me dá dado, porque senão não funciona. Que é um estatístico norte-americano, o Edward Deming, ele falava isso. E é uma máxima que eu gosto de seguir, assim. Então, tá, vamos lá. Existem alguns índices que classificam abertura de dados, transparência, corrupção no mundo, certo? Então, hoje, o Brasil está no 96 de 180 dos países no índice de percepção de corrupção. Ou seja, quanto mais perto dos 180, mais corrupto a gente percebe esse país por ser. Isso quer dizer que o Brasil está nos 50% mais corruptos. Muita coisa. Nossa nota é 36. É uma nota super baixa. Então, se você pensar aí, putz, mas compare isso aí com o quê? Eu comparei isso aí com a Nova Zelândia, que é um país que está aí em primeiro lugar. Então, ele é super clean e tem uma nota, tipo, 89. Então, o ideal seria 100. O país que é menos percebido por ser corrupto é a Nova Zelândia e ela está em primeiro lugar, com a nota 89. Mas, por que que isso é interessante? Porque tanto a Nova Zelândia quanto o Brasil estão em oitavo lugar no índice de países com dados abertos. Então, quer dizer que a gente tem a mesma quantidade de dados abertos. A gente e a Nova Zelândia tem a mesma quantidade de dados abertos. Eles estão no topo dos países menos corruptos e a gente está lá embaixo. Então, fixa aí nessa ideia. Além disso, o que quer dizer 68%? 68% de 100 laranjas? 68% dados abertos? Não entendo. Então, o que acontece é, a Open Knowledge Foundation, ela ranqueia alguns itens que ela considera ser importante em um país ter de dados abertos. Então, dados abertos de um país são dados que os órgãos públicos, as entidades públicas disponibilizam sobre o valor que o governo vai gastar, sobre as leis, sobre os mapas, sobre as estatísticas nacionais. E ela ranqueia, por exemplo, se esse dado está de fácil acesso, se é possível ler ele com o computador, se está desbloqueado, se as pessoas têm acesso a isso de uma forma relativamente sem maiores problemas. Então, vários tópicos que a Open Knowledge ranqueia e mede o quanto um país tem aqueles dados daquele tópico aberto. Por que isso é importante? Porque, assim como outras leis, como um dos países, o Brasil tem uma lei, que é a Lei 12.527, que garante a liberdade, digamos assim, desses dados. Então, a lei que é conhecida popularmente como a Lei de Acesso à Informação, ela garante o acesso da população, de qualquer cidadão brasileiro, aos dados dos órgãos públicos. Seja ele o Senado ou a Prefeitura da sua cidade, você tem direito a acessar os dados da Prefeitura, do Senado, da Câmara e por aí vai. E por que eu estou falando tudo isso? Isso é para situar vocês nos dados que o Senado trabalha. A gente trabalha com dados abertos e a gente foca especificamente em uma cota de reembolso. Então, antes de chegar nessa parte da cota, vou explicar para vocês a minha visão do que é acessibilidade de dados. Então, quando eu explico a acessibilidade, eu gosto de falar isso aqui. Tem aquela varanda ali embaixo e a varandinha lá não tem uma porta para poder você acessar a varanda. Então, o dado está lá disponível, o dado seria a varanda, mas ele não está acessível. Então, o que seria um dado não acessível? Ah, sei lá, está num PDF de imagem ou coisa do gênero. E isso é muito importante, porque as pessoas acham que é só você colocar um PDF da sua planilha de faturamento e seu dado está aberto. Não é bem assim. E aí, como é que a cota da necessidade parlamentar, o cotão, o vale-coxinha dos nossos deputados, funciona? O vale-coxinha é bem gordo, na minha opinião, nem eu consigo comer tanta coxinha assim, mas os deputados têm, em média, 40 mil por mês para pedir reembolso de alguns gastos que eles têm durante o exercício da atividade deles, né? Então, assim, ao invés de passar o cartãozinho lá do vale-refeição, ele paga, ele ou ela paga e chega no sistema da Câmara e faz um pedido de reembolso. Então, por que ela existe? Ela foi idealizada para poder qualquer pessoa, seja se a pessoa muito rica ou seja se a pessoa muito pobre, poder ser deputada no Brasil. Então, ela dá uma equalizada no campo, de forma que, independente da sua condição monetária, você consiga ser um parlamentar e fazer a sua atividade no Brasil. Isso é muito legal. Porém, dá umas aberturas aí que não estão legais, assim. Então, o que é que essa cota engloba, né? Reembolso de comida, de hotel, aluguel de carro, combustível, contratação de seguranças, passagens aéreas e outras coisas mais, vão ser reembolsadas por essa cota. Então, não vai dar para ler, mas confiem em mim, depois eu dou os links e os slides, vocês podem ler com calma. Eu tirei essa notinha do conjunto de dados da Câmara dos Deputados. Ela é um reembolso de aluguel de carro, se eu não me engano. E o que acontece é, essa imagem é uma nota que foi escaneada e virou um PDF e é disponibilizado pela Câmara. Massa! Tipo, se eu for lá pegar para ler, eu vou conseguir ler, né? O ser humano consegue entender isso muito bem. Então, tem maiores dificuldades para poder encontrar coisas como o valor. Tem laser aqui? Ah, tem. O valor, o CNPJ, ainda bem que eu circulei. A emissão dessa nota, o vencimento da nota e quem foi a pessoa que pediu essa nota, né? Então, assim, se você ser humano pega essa imagem, você consegue ver isso claramente. O computador já tem uma dificuldadezinha, porque é só uma imagem dentro de um PDF. Então, seria muito mais fácil, por exemplo, eu pegar um JSON da vida que tenha todas as informações. Por exemplo, o nome da pessoa, o valor, a emissão, o vencimento, o CNPJ. Hoje, a gente consegue ter esse dado desse tipo. JSON, CSV, Excel, Open, alguma coisa. Tem vários formatos. No começo do projeto, a gente encontrava isso só em XML. E, assim, foi muito legal, porque o pessoal do projeto foi lá na cama, os deputados, conversar com a galera lá, que era responsável pela cota. E aí, a gente descobriu, por exemplo, que o XML era feito numa string, no banco de dados. E no ano que passou, de 2015 para 2016, eu fui de 2016 para 2017, eu não lembro agora exatamente. Mas, no ano que passou, o XML ficou muito grande e aí quebrou, por isso que estava desenvolvendo corrompidos os dados. Então, tipo, são coisas que você precisa pensar na hora que você está montando ali a forma que você vai botar para fora esses seus dados. Então, tipo, facilita muito a gente ter um formato desse jeito. Porque, seja Python, seja Java, seja C, a linguagem que você escolher, você vai conseguir ler isso aqui muito mais fácil do que você pegar aquela imagem lá. Vou voltar na imagem. Pegar essa imagem aqui, para poder eu tirar isso daqui, eu preciso pegar esse PDF, transformar a imagem de novo. Depois, eu preciso passar um OCR em cima disso aqui e eu não vou ter confiança no dado que eu vou tirar daqui de dentro. Porque o OCR falha, é difícil entender. A qualidade da imagem é porca, né? Tipo, é bem ruim. Então, não seguir os padrões. E é muito difícil você, por exemplo, você vai ter que identificar um quadrado que está escrito valor reais e aí depois um outro quadrado que tem um número aqui dentro e por aí vai. E aí, por exemplo, sempre questões como tipo zero ou é O, né? É I ou é L. E por aí vai. Então, tipo, você tem problemas com identificar dados desse jeito. Por isso que foi muito bom, por exemplo, quando a câmera começou a disponibilizar dados dessa forma para a gente. E aí, entra mais um outro problema, né? Além desse problema de acessibilidade dos dados. Porque eles estavam disponíveis, mas não estavam acessíveis. Que é o enriquecimento. Poxa, eu sei o valor da nota, sei o CNPJ, o que eu posso fazer com isso? Basicamente nada. É só olhar para lá e ver que tem uma nota de seis mil reais ali. Certo? Então, eu vou precisar fazer algumas outras coisas. Por exemplo, enriquecer a minha base de dados. E aí, eu pego aquela nota lá, que tinha o nome de uma pessoa, um valor e um CNPJ. E eu enriqueço essa base. Com o CNPJ, eu vou fazer uma consulta no site da Receita da Vida, para poder pegar as informações dessa empresa. E aí, eu consigo saber que essa empresa tem um nome, X e um endereço onde é essa empresa. Mas, se isso não me é o suficiente. Por exemplo, eu poderia pegar o quadro societário disso e fazer pesquisas em cima disso. Ver se tem alguma coisa aí esquisita nos sócios. A gente fez esse tipo de pesquisa também. Outra coisa que a gente fez, além de pegar as informações da empresa, a gente pegou também a localização dela. Passamos no Google Maps e tiramos a foto de onde ficava a empresa. Então, a gente contava empresas no meio do nada, basicamente, sabe? Numa rotatória. Então, a empresa que não existia, colocou endereço qualquer ou coisa do gênero. Isso é muito legal para poder a gente identificar gastos esquisitos, passíveis de investigação. E que vale a pena você falar assim, olha, esse gasto aqui, eu acho que está meio estranho dar uma investigada aí. Mas, para qual é o objetivo de tudo isso? É justamente isso. É identificar gastos que não deveriam ser do jeito que eles foram feitos. Por exemplo, um aluguel de carro por R$ 6.000,00, eu acho meio esquisito. Eu não sou de alugar carro assim o tempo inteiro, não, mas, pelo que eu vejo por aí, não é muito assim, não. E outra, esse aluguel está saindo do bolso, meu, seu, de vocês todos aqui, porque a gente paga imposto. E essa cota vem dos nossos impostos que estão recolhidos. Então, são coisas para se pensar, né? Além da gente reclamar no sofá, no Facebook e Twitter da vida, falar assim, nossa, a política está uma... Entendeu? Você pode também usar os seus conhecimentos computacionais para poder tentar investigar esse tipo de coisa. Que foi justamente o que a gente fez. Como a gente fez isso? Usando Júpiter e Python. Quem conhece Júpiter? Massa. Quem conhece Python? Tem gente que não conhece. Beleza. Então, assim, eu vou começar pelo Python. Python é um negócio de programação. Ela é muito fácil de aprender, muito fácil de usar. E está crescendo. Ela é tão velha quanto o Java, mais ou menos assim. Tipo, o início de desenvolvimento da escrita do Python. E está ficando muito popular. Tem ficado muito popular ultimamente. O que dá para fazer com Python? Desde desenvolvimento de web apps a data science. Tanto é que a gente tem N frameworks web para Python. A gente tem uma biblioteca fortíssima de data science, que é o Pandas. Bibliotecas fortíssimas de cálculo e tudo mais. Se compara muito ao R, porque foi baseada no R. Só que o R, que é outro negócio de programação, ela foi desenvolvida de estatísticos para estatísticos. Então, ela tem um jeito meio assim de fórmula matemática, coisa e tal. Enquanto o Python, ela foi feita por desenvolvedores, para desenvolvedores que queriam fazer data science. Então, lógico, você precisa saber estatística para poder fazer data science. Mas, facilita um pouco a vida de quem está vindo do mundo de programação pura, para a parte de data science. E o Júpiter entra nessa história aí como uma ferramenta extra que facilita. Qual que é a grande pegada do Júpiter, né? Ao invés de eu escrever meu código na linha de comando, eu consigo escrever meu código em um negócio que parece um notebook de anotação. Sabe aquele caderninho que você anota, assim, aquelas dicas? Eu tenho vários desses, assim. E aí, você anota, sei lá, aquele comando do cor que você nunca lembra, o tar da vida, porque ninguém consegue lembrar de tar, e por aí vai. Então, o Júpiter, ele é muito legal porque você consegue misturar texto e código. Então, para as pessoas que querem entender o que está acontecendo aqui naquela análise, você consegue explicar o seu raciocínio na hora de fazer aquele código. Então, essas foram as ferramentas básicas que a gente usou para o projeto. Eu não vou mostrar código. Não sei se vocês estavam esperando o código, mas eu queria deixar uma coisa mais de teoria e de prática, que você pode aplicar em qualquer linguagem, a sua preferida, no caso. E aí, o que a gente fez com isso? A gente fez um robô, mas não um robô feito esse daqui. A gente fez um robô de linha de comando, que é a Ozi. Então, a nossa queridinha, ela baixa os dados da câmara, feito aquele dado que eu mostrei, feito aquela nota que eu mostrei, todos os dados da câmara, desde o começo, desde lá de 2011. E ela varre esses dados inteiros, usando pandas, principalmente, e o Second Learning, que é outra biblioteca do Python, e tenta encontrar gastos suspeitos. Então, o que ela faz? Ela lê cada um dos reembolsos, computa aquilo ali, vê se é suspeita ou não, de acordo com o que a gente programou ela para fazer. Como assim? Então, a Ozi funciona a partir de hipóteses. A gente dirigiu a implementação da Ozi com hipóteses. Então, a gente estudava as hipóteses no Jupyter Notebook, a gente encontrava reembolsos suspeitos no Jupyter Notebook, e depois a gente transformava esse código de estudo, de teste de hipótese, em código para a Ozi conseguir filtrar, por exemplo, reembolsos de empresas que já deviam estar fechadas quando aquela nota foi emitida. Esse é um exemplo. Então, quais são as hipóteses que a Ozi tem hoje? Ela tem limite das subcotas. Dentro da Ceap, a gente tem algumas subcotas, subcotas de, se eu não me engano, são combustível, contratação de segurança, e tem mais uma que eu sempre esqueço. Se o NPJ, CPF inválido, então, quando você emite a nota, você precisa botar seu CPF, seu NPJ lá, e aí pode ser que ele seja inválido. Porque, o que acontece, né? Essa nota, quando entra no sistema, ela é digitada, as informações dela no sistema da Câmara. Então, pode ser que uma pessoa, por preguiça ou por qualquer outro motivo, não digitou tudo, foi 0000 até o final, para poder fazer mais rápido, porque tinha muita nota para botar. Então, velocidade de viajada suspeita, porque é importante o enriquecimento da base, porque a gente pega onde foram aqueles gastos, então, se você tiver um gasto no Acre, um gasto em Recife, um gasto em Florianópolis, um gasto em Brasília, no mesmo dia, inventaram um teletransporte e não falaram, né? Porque, esquisito. Preço das refeições, então, a gente faz a média dos gastos em algum restaurante, lanchonete, o que for, com base em todos os dados que a gente tem da CEAP desde o início. E se está fora daqueles padrões, com o desvipatão para cima e para baixo, aí a gente fala assim, olha, tem alguma coisa suspeita aqui. Ou ele foi num restaurante e pagou para outra pessoa, ou ele foi num restaurante e comeu, sei lá, um boi inteiro. Coisas assim, entendeu? E por que isso é importante? Porque a gente sabe que ele só pode pagar a refeição para ele mesmo. Então, se está um valor muito acima, tem alguma coisa esquisita. Então, bebidas alcoólicas, a CEAP não foi feita para o pessoal tomar aquela cervejinha na hora do almoço. Pode tomar cerveja na hora do almoço, só não pede reembolso. Presença em plenário, então, gasto em outra cidade, sei lá, Recife, quando ele estava, deveria estar na hora do plenário. É meio estranho, porque ele só pode pedir reembolso dos gastos que ele mesmo fez. Viagens oficiais para o exterior, então, se estava no exterior e pediu reembolso de nota no Brasil, também não funciona. E gastos eleitorais, então, eles não podem usar a coda para poder fazer pedido reembolso de coisas que eles estavam fazendo para a eleição, que aconteceu várias vezes, inclusive. Então, a parte mais legal da Rosie, além de fazer tudo isso, é que ela tweeta, como todo bom brasileiro. Ela gosta de falar do trabalho dela. Então, ela chega lá no Twitter, a gente tem um robô que tem uma fila dos gastos suspeitos e joga no Twitter um Twitter padrão. Olha, encontrei o gasto suspeito, bota o link lá para a nota, marca o deputado, marca com meus deputados e... Calma, melhora. Marca o deputado, marca com meus deputados e ainda pergunta assim, e aí, galera, quem me segue? Me ajuda aqui a classificar se se suspeita mesmo ou não? E aí, a gente já teve vários casos de deputados reclamando com a robô. Gente, ela não é nem chatbot, tá ligado? Tipo, ela é só uma robô que tweeta, entendeu? Tipo, ela bota um Twitter padrão, ela não fica respondendo a ninguém. E a melhor parte foi que a população começou a participar da discussão, porque antes era mais a gente que fazia isso e os jornalistas que estavam interessados nos dados. Então, a população começou a marcar o deputado, pô, deputado, meu dinheiro, devolve aí, tá comendo lagosta, comendo caviar, nem eu como isso, e por aí vai. Então, assim, foi um filme muito da hora ter a Rose no Twitter. Então, ela tá meio parada agora, porque ela tá em período sabático, mas deve voltar daqui um tempinho. Além disso, a gente tem o Jarbas, nosso mordomo. Ele serve as notas e os dados pra gente. O Jarbas, primeiramente, surgiu como uma ferramenta interna de trabalho, que era pra gente auditar os casos. Então, nosso objetivo era pegar os casos suspeitos e fazer denúncia desses casos pra Câmara pra pedir reembolso desse dinheiro pro cofre público. E aí, a gente precisava de alguma coisa do que ficar consultando a linha de comando o tempo inteiro. Até porque a gente tinha um jornalista na equipe e, nessa época, o Tony não sabia... O Tony é um jornalista. Nessa época, o Tony não sabia ainda programar. Hoje, ele já sabe. Ele já consegue se virar. Inclusive, aprendeu no Júpiter. Mas, então, como é que você pega um jornalista que não sabe programar e fala assim, não, digita aí essas coisas aí que vai dar certo. Não dá, né? Você tem que ter um jeito do cara ver essas coisas. Então, o Jarbas, principalmente, ele tem um API. Vocês conseguem consultar essa API. É hash. Pra quem conhece Python e Django. Django das Framework. Sem muito mistério. A gente tem essa parte, que é a parte da ferramenta que eu falei, que é a ferramenta interna. Então, lembra aquela foto do Google Maps? Aparece aqui. Mais pra baixo, aqui nessa mesma coluna, tem as informações da empresa. E tem os dados da nota aqui, por exemplo, o nome do parlamentar, a ID, esse tipo de coisa. Então, ajuda. Só que essa ferramenta, ela não é muito amigável pra quem não tá dentro da equipe. Porque, por exemplo, o jornalista pode até saber o que é o ID do parlamentar. Mas, ele não consegue ver todas as notas. Não é uma experiência legal. Então, depois de muito insistirem, a gente fez uma outra ferramenta, que também é do Jarbas. Então, a gente hackeou o admin do Django, pra não precisar de senha. Então, as pessoas conseguem acessar esse site. Usar os filtros predefinidos aqui do lado. Por exemplo, suspeito ou não. O ano, o estado e tudo mais. Pra poder ver os documentos. Então, por exemplo, tem uma coluna aqui, bem clara, de bolinhas vermelhas aqui. São xizinhos. Que falam que não é suspeito. E aí, tem uma verdinha, de quando é o gasto suspeito. Então, é muito mais amigável do que aquela outra interface roxa. Mas, os dois são no ar hoje. Vocês podem acessar. E era isso que eu tinha pra falar hoje. Uma das coisas mais legais que aconteceu esse ano, O pessoal tá preocupado. Eu falo muito rápido, eu falei. O projeto é que a gente se tornou parte da Open Knowledge Foundation brasileira. O braço brasileiro da Open Knowledge Foundation. E a gente se tornou agora o braço de inovação cívica da UKBR. Então, aqui o GitHub do projeto. Vocês podem acessar lá o nosso site. Se vocês quiserem saber mais informações, fatos, essas coisas. E quiserem me achar na internet, meu site, jatetemporal.com. Lá tem todas as minhas redes sociais e tal. Manda mensagem. Era isso. Pessoal, dúvidas? Perguntas? Perguntas? Vai lá. Toda essa parte do Jarvis que você falou, Ele é pré-mastigado e aberto para qualquer um que queira fazer mais análise em cima desses dados? Com certeza. O nosso maior objetivo era facilitar que pessoas pudessem ter acesso a esses dados. Porque XML não é um negócio muito fácil de se mexer, né? Tudo bem que hoje a gente consegue baixar o CSV do site da Câmara e tudo mais. Porém, você consegue lá baixar tudo da Câmara. A gente tem também outra ferramenta que é a Serenata Toolbox. Então, se você mexe com Python, ela faz pip install da Serenata-Toolbox. E você consegue baixar, traduzir e tudo mais os dados da Câmara de uma forma mais fácil. E tudo isso está no GitHub. Então, vocês podem agitar o nosso trabalho e falar assim, Nossa, vocês cometeram um erro aqui, está meio viesado e tudo mais. Então, fica à vontade para mexer lá. Obrigado. Boa tarde. Boa. Eu queria saber se já tentaram te impedir, tentaram derrubar algum... Ah, a Rose. Derrubar, você fala ataque de DOS ou derrubar, tipo, para de mexer com isso aí? Algum político tentando te impedir. Ah, não, não. Eles gostam da gente. Não, é sério. Não, é tipo assim, quando o pessoal foi fazer a visita na Câmara, né, tipo, eles falaram que a gente era famosinho e tudo mais, mas... Sei lá. Quem mais? Quem mais? Levanta a mão, gente, para o pessoal ver. Liga o microfone. Desculpa. Tudo bem. Eu queria saber algum resultado interessante que vocês tiveram por denunciar algum político e aí alguma repercussão interessante que teve. Teve uma repercussão muito interessante, eu não lembro agora o nome, porque eu tenho problema com o nome de pessoas. Desculpa. Teve um político que a gente reclamou, foi do Twitter, inclusive, né, a gente marcou ele no Twitter. A gente não, né, a Rose marcou ele no Twitter e o pessoal começou a botar pressão e ele veio no Facebook e pediu desculpa que tinha sido um erro e que não vai fazer mais e tudo mais. Então, tipo, esse é um caso bem legal. Agradeceram a gente pelo serviço. O Serenato do Amor hoje atua só no âmbito federal. Existe algum plano de trabalhar com pequenos grupos estaduais ou até mesmo municipais, de vocês ampliarem a comunidade como um todo para atingir o Brasil de uma maneira maior? Porque a gente sabe que a corrupção tem no âmbito federal, mas muitas das vezes é muito maior nos próprios municípios. Sim, sim, tem sim. Se eu não me engano, já foi escolhido até um insívio para começar investigações de dados das prefeituras. Eu não sei em que pé que anda isso, porque eu não estava acompanhando o desenvolvimento do andar dessa carruagem aí. Mas, sim, a gente sempre quer. O problema é que falta abraço, né? Hoje, a equipe paga para trabalhar no Serenato, ela é reduzida, não é a equipe inicial. Por exemplo, eu sou voluntária e eu fico meio assim, voluntária fantasma, né? Eu acompanho as discussões no Slack, às vezes dou um pitaco e, de vez em quando, apareço para dar review em algum PR lá no GitHub. Mas, eu trabalhava muito mais ano passado, que era quando eu trabalhava, de fato. Eu recebia, tipo, parte das doações para poder desenvolver a Ruse. Então, sempre existe e qualquer um de vocês podem pegar o código, se tiverem interesse, para poder tentar apriar isso aí. É que falta abraço mesmo. Oi. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber se você tem números de quanto vocês já conseguiram recuperar utilizando esse projeto. Pergunta difícil antes de coffee break. Então, eu tenho problema com isso, porque eu nunca lembro o número de nada. Eu lembro que a gente fez mais de mil denúncias e que dessas mil, muitas ficaram sem resposta. Porque a gente faz a denúncia para o portal da Câmara, pelo pedido de lá e lá. Você faz um cadastro, você bota seu CPF, você vende toda a sua alma para a Câmara e fala lá, né? Nossa, esse reembolso aqui está esquisito, quero a devolução do dinheiro. A Câmara encaminha isso para o escritório do deputado. Então, o deputado respondeu não. Fora que a gente teve uma semana que a gente fez um maratona de denúncias. A gente fez 639 denúncias em uma semana. Que é mais denúncias do que eles recebem em um ano. Tipo, teve gente que saiu de férias para poder responder. Tipo, encaminhar os pedidos para os deputados e tudo mais. E assim, a gente não teve resposta da maioria até hoje. Entendeu? Tipo, nem a resposta padrão da Câmara em lote não chegou. Beleza. Pessoal, mais uma vez, obrigado, Jéssica. Baita projeto. Porra. Fica, né? Aí, seu gift, seu presidente.